Oi, gente! Estão com vocês? Vídeo de makes diferentonas. Siguiente, eu vou usar na make de hoje somente maquiagens que tenham a embalagem mais diferentona de todas. E eu digo o formato dela, tá? Porque já tem vários vídeos aqui de makes fofas, né? Mas com formatos diferentes eu nunca fiz. Inclusive, eu salvei a ideia de um vídeo que era pra fazer make em formatos geométricos, né? Aí eu super empolgada, ia vir gravar, né? Aí eu fiquei pensando, eu mandei lá no grupo, Gente, isso aqui, peguei algo mais ou menos desse tipo e falei assim, Ah, isso aqui é um formato geométrico? Aí as meninas, sim, sim, mas quadrado também é, redondo também é. Gente, eu ia apagar o maior mico dessa internet aqui no YouTube. Marta e Marília ia me salvar, porque eu, na minha cabeça, só embalagens assim, Tipo, em forma de triângulo ou assim, era geométrico, mas não, querida. Ah, eu me superei nessa. Aí a gente teve a ideia juntas de fazer algo assim com makes, com formatos muito diferentes. Então eu peguei tudo que eu tinha de mais diferente, reuni aqui nesse vídeo e bora lá. Ó, já clica no gostei, só pela apagação de mico, vai, por favor. E aí eu apeguei já pra emendar aqui nesse vídeo a minha tiara de formato mais diferente, que é essa. Tem outra também com outros dois negocinhos, mas eu amo essa, porque as duas nuvenzinhas eu não sei o nome desse. Esse é o RJ? Fãs de Line Friends e BTS, me ajudem. Esse é o RJ? Bora lá então pro vídeo! Bom, vamos começar de primer, não é mesmo? O primer, assim, com embalagem mais diferentona, foi difícil, tá? Porque quase não tinha, esses eram os únicos. Tem um que é um óleo hidratante, mas que ele é em formato de stick pro rosto, e o outro é específico para a área dos olhos. Os dois, inclusive, são da mesma marca, que eles têm a mesma pegada, tá? Primeiro é esse pandinha da Tony Moly, é uma marca de maquiagens coreana. E esse daqui tá escrito assim, como se fosse um óleo de rosas hidratante, mas ele é bem consistente, assim, ó. Ele é em formato de stick, mas a embalagem é em formato de um pandinha, tem até as orelhinhas e tal. Então, esse foi, assim, a embalagem de primer mais diferentão que eu tenho. Vou procurar outras pela internet, quando eu puder viajar, porque amo, vocês sabem, né? E vamos lá, eu nem lembro direito como que é. Eu não costumo usar muito esse daqui, não. Ah, mas ele é bem de boa, não é muito oleoso, eu acho. Deixa eu espalhar. Mentira, é assim. Puro óleo. Não é puro óleo, não, eu tô exagerando. Ele deixa um aspecto mais hidratante mesmo. Quando você encosta, assim, tipo, meu Jesus amado, vai deixar minha pele oleosa. Pode ser que se você tem a pele oleosa, realmente não vai gostar. Mas na minha, ele já tá absorvendo. Tá absorvendo mais rápido do que aqueles boosters da, quem diz, Berenice, sabe? Eu testei ele no vídeo de recebi, testando recebidos de agosto. Vou deixar o link aqui. Nossa, eu achei eles muito oleosos, assim, demorava muito pra absorver na pele, e aí ficava muito tempo grudento. Aqui não, aqui já tá absorvendo. Interessante, interessante. Eu fui no banheiro agora, voltei e passei aqui a pele, a mão aqui no meu rosto pra sentir. E assim, a pele ainda não absorveu 100%, e como a minha mão tá limpa, eu lavei ela. Quando eu passo, eu consigo sentir que tá, tipo, com um óleozinho, sabe? É como se fosse... é como se fosse não. É, na verdade, um óleo mais concentrado, mais, tipo, como é que se diz? Sólido. Então ele tá com uma sensação um pouquinho mais oleosa, tá? Agora eu já vou pra área dos olhos. Esse aqui é um stick, aisle contour, mas na verdade é só pra hidratar. Também da Tony Moly, ele tem o formato de gatinho. Então o panda é o óleo de rosas hidratante, e o gatinho é para os olhos. Ó, mas eles têm o mesmo formato, tá vendo? Só que esse, ele tem uma textura mais sequinha. Deixa eu passar aqui. Bom que já faz uma massagem facial. Sempre de dentro pra fora, ó. É, esse daqui ele deixa a área dos olhos mais hidratada, porém não com esse aspecto oleoso que o outro deixa. E aqui diz que ele dá um efeito hidratante e iluminado pra pele, que pra região dos olhos. Bom, já tô com tudo hidratado, né? Até a área dos olhos, agora vamos pra base. Eu tenho que lembrar de usar esses dois mais vezes, porque eles são bem bons. Principalmente da área dos olhos, porque ele não deixa a área tão oleosa, deixa mais hidratada. Mas eu gostei da sensação que ficou na minha pele, viu? Enfim, vamos lá pra base. Base eu não tinha nada muito diferente. As embalagens, assim, elas são diferentes umas das outras, mas nada assim de muito significativo, sabe? A base mais diferente que eu tinha é uma base cushion da Missha, que é essa daqui, que tem o formato de um Line Friends aqui, ó, e ele é em relevo. Por isso que o formato pra mim é diferente, assim, é de tudo que eu tenho mais diferente. Porque eu tenho até outras com uma embalagem diferente estampada, mas não em relevo ou formato. De formato muito diferente eu não tenho nada. Essa aqui é o mais próximo de tudo. Olha que coisa mais linda. Eu não tirei nem o adesivo que vem aqui no espelho de tanta dó que eu tenho, porque ele é muito fofo. Mas a Missha é uma marca de makes, e eles têm uma linha da Line Friends que eu sou apaixonada. É tudo. Eu aproximei agora o espelho, e eu consigo ver que na parte onde eu passei, esse daqui pra área dos olhos, ele tá levemente iluminado. Então aquele lance que eu falei pra vocês que além de hidratar ele ilumina é real, porque ele tem um iluminadinho, assim, mas é bem de leve, tá? Eu tenho que aproximar bem pra conseguir ver o brilhinho que dá. É o que tem pra hoje. Bom, vamos lá pra base, então. É uma base cushion, eu não sou tão fã. Acabo nem usando muito no meu dia a dia, eu uso mais em vídeos, mas vamos lá. Sabe o que eu vou fazer que eu gostei de aplicar de uma outra vez? Eu vou pegar com a esponjinha, ó. E aí eu vou espalhar com essa esponjinha. A esponjinha que a gente tá já acostumada a usar, sabe? Que eu acho que fica com uma cobertura um pouco maior e um acabamento mais bonito. Pelo menos um acabamento que eu tô mais acostumada, sabe? Do que a esponjinha cushion. Caraca, e essa cor ficou muito boa, hein? Bem branca igual eu. Janaína, aceite que você é branquela. Aceite. Olha isso, passei na metade do rosto. Deu muito certo. E aí não ficou com aquele aspecto extremamente hidratante, que é o que eu não gosto tanto das bases cushion. Olha, gente, me surpreendi. Vamos de corretivo, então? Bom, o corretivo foi um pouco mais difícil. A maioria dos que eu tenho, tem a embalagem mais tradicional. Tem o contorno clarinho da Fenty Beauty, que ele é um formato também desses, tipo... Como é que é? Peraí, deixa eu ver que eu já esqueci o nome. Acho que ele é um hexágono ou um heptágono. Ah, não sei. Algum desses. Foda-se, caramba. Mas, eu achei essa aqui mais diferentona, que é o corretivo do Jeff... No Jimmy, não. Do Jeffree Star. Eu sempre confundo o James Charles com o Jeffree Star. Mas esse daqui é o Jeffree Star. Aqui embaixo, ele não é, tipo, esses corretivos normais. Ele já tem um formato bem diferentão. E aí, aqui em cima, ele tem esse cristal com uma estrela aqui no topo. Eu acho muito linda a embalagem desse corretivo. E de tudo que eu tenho, assim, de embalagem diferente, essa daqui é a mais diferentona. Bom, a minha cor desse corretivo é a C13. Porém, ela fica um pouco amarelada pra mim. Se eu fosse comprar de novo, eu compraria uma que tivesse um fundo um pouco mais neutro. Tá vendo como ela fica mais amarelada comparada, por exemplo, ao tom da base? Aí, eu vou espalhar com a esponjinha. Pronto! Agora, tô na dúvida se eu vou selar. Acho que eu vou selar a pele, que a pele ainda tá bem hidratante. Isso me incomoda um pouco, principalmente aqui onde eu passei o corretivo. Então, vamos de pó. Eu tenho dois pós com embalagens bem diferentonas. Os dois são da Tony Moly, que é a marca coreana que eu usei lá no início. Um deles é esse daqui, que é a minha favorita, a minha embalagem favorita de gatinho. E tem o de panda também, muito fofos, né? Hoje eu vou usar com vocês essa daqui de gatinho. A minha cor, pelo que eu vejo aqui, do único número que eu consigo entender, é 02. Eu gosto de aplicar o pó com esse pincelzinho aqui. Vou concentrar um pouco mais aqui, abaixo dos olhos, bem na olheira, onde eu passei o corretivo. Matificar bem essa área. Esse pincel que eu tô usando é um pincel pequeno de contorno da Ruby Rose, do número F05. Pra contorno, eu prefiro usar pincel mais chanfrado. E como esse daqui é mais retinho, eu tô usando pra isso mesmo. Pra concentrar pó em lugares que eu quero deixar mais concentrado. Ó, esse lado já tá um pouco mais mate, sem perder o vício da pele. Esse lado aqui já tá super hidratante, que eu não passei pó ainda. E você, responda aqui embaixo, você prefere pele mate ou pele hidratante? Prontinho, a pele já tá um pouco mais mate, mas não em excesso. E agora sim, vamos pra contorno e blush. De contorno, não tinha nenhuma embalagem muito diferentona. A única. Ela nem é tão diferentona assim, sejam tão acostumados. Mas, é a embalagem desse contorno da... Eu ia falar Ruda Beauty. Da Fenty Beauty, da marca da Rihanna. Tem um vídeo aqui no canal, falando tudo sobre Fenty Beauty. Mostrando todos os produtos que eu tenho, porque agora vende no Brasil, né? Então, eu vou deixar o link aqui no card e no box de informações pra vocês irem lá assistir. Tintim por tintim. É um vídeo assim, não é um vídeo. É um filme sobre Fenty Beauty, onde eu explico todos os detalhes sobre todos os produtos que eu tenho e que chegaram aqui. Bom, eu vou usar esse pó, um contorno em pó, na cor In The Sun. Então, eu vou adicionando aos poucos. Nessa parte, eu não passei tanto pó, porque eu sabia que eu ia vir depois com o contorno aqui em pó. E já ia selar, né, tudo isso. Contorno feito. Eu primeiro depositei pra depois, com a mão bem leve, esfumar. Pra não tirar a base de baixo, nem nada do tipo. E agora vamos para o blush. Bom, eu acho que de tudo, talvez... Não sei. Talvez esse daqui seja a embalagem menos diferentona, talvez. Não sei. Mais ou menos, né? A do blush é uma embalagem que eu amo muito. Eu até ia pegar uma em formato de coração, porque já é diferente do que normalmente a gente vê. Normalmente é redondo, quadrado, retangular, enfim. Essa daqui, essa embalagem da KVD, tem formato de uma flor. Olha que lindo! Eu acho um charme. A cor desse blush também é perfeita. A cor do meu é Fox Glove. Ele é lindo. Muito. Eu acho perfeito. Ai, que lindo! Na bochecha, eu também não selei tanto, então vai pigmentar ainda mais. Que já é bem pigmentado. Olha a cor, gente. Perfeita, né? Olha só, eu fico muito cuidado. Já ficou super pigmentado na bochecha. Tô com a mão bem leve também. Agora eu vou pegar o pincel. Eu não peguei mais pó. Eu só vou pegar ele, que tá sujinho de pó ainda. E passar aqui em cima e dar uma esfumadinha, pra não ficar tão marcado. Mesma coisa aqui do outro lado. Bom, pra sobrancelha, eu acho que a marca que mais tem produtos diferentes é a Benefit. E eu escolhi trazer essa caneta. Que é o formato daquelas canetas que a gente usava na escola. Lembra que a gente fazia isso daqui, ó? E trocava a cor da ponteira? Gente, sensacional! A Benefit arrasou na ideia. Então eu resolvi trazer essa daqui. E a cor que eu uso é a Blonde Light. Mas não sei se é a ideal pra mim. Mas hoje em dia a gente aprende, né? A comprar a cor certa. Eu tô usando agora a ponteira de iluminar. Pra passar aqui, ó. Onde eu gosto de passar uma sombra mais iluminadora. Pra dar essa levantadinha no olhar. Prontíssimo! E agora vamos de paleta de sombras. Gente, eu ia usar uma paleta que não tinha nada a ver. Eu pensei, gente, como é que pode não ter nada tão diferente? Eu ia usar uma em formato de melancia. Que na verdade ela tem a... Como é que eu posso dizer? Estampa de uma melancia, né? Formato de melancia. Mas não era mais diferentona. Aí eu lembrei Janaína. Sua louca como você não lembrou dessa. Que é a Conspiracy do Jeffree Star. Eu não tenho paleta mais diferentona do que essa, gente. Primeiro porque ela é um trambolhão. Ela é gigante. Ela parece uma caixa de joias. Um porta-joias. Porque ela tem até fecho. Isso aqui é surreal, olha. É gigantesco e muito diferentona. Então é essa que eu vou usar. Eu sempre faço makes muito coloridas com essa paleta. Inclusive, uma vez eu fiz um desafio. Onde eu escolhi seis cores dessa paleta. E o Thiago escolheu mais seis. E eu usei as minhas seis cores de um lado. E as dele do outro. Ficou assim, uma make mais diferente que a outra. E muito colorida. Eu vou deixar o link aqui no card. E aqui embaixo pra você ver depois, tá? Então já que eu já fiz muitas makes coloridas com essa paleta. Dessa vez eu resolvi fazer algo um pouco mais neutro. Vamos lá? É uma paleta assim, super versátil, sabe? Tem tanto cores muito coloridas. Que dá pra você fazer umas coisas bem diferentonas. E também tem cores bem neutras. Essa primeira fileira é totalmente neutra. Dá pra fazer uma coisa bem legal. E é isso que eu vou fazer hoje. Ó, eu vou começar com essa sombra aqui. Se chama Dye to Root Beer. Tô passando ela mais aqui no cantinho externo. Trazendo mais pra fora. Fazendo movimentos de vai e vem pra ficar bem esfumadinho. Eu vou pegar essa outra do lado. Só pra ver qual é. Essa daqui se chama Tanacon. Se é assim que se fala, eu não sei. Eu vou passar ela mais aqui pro canto interno. Eu vou pegar um tiquinho dessa daqui. Que já é mais escura. Mas cintilante. Que é a Sparkling. E eu vou adicionar aos poucos. Meu Deus, ela é muito pigmentada. Eu peguei só um tiquinho de nada. Adicionar aos poucos aqui no cantinho externo. Meu Deus, eu mal peguei a sombra. Pra que vim tá? Eu tirei o excesso ainda. Amiga, sua louca. E agora eu tô esfumando essa mesma sombra. Só o tiquinho que eu peguei. Nossa, meio que saiu todo o brilho da sombra. Ela é muito cintilante. E aí foi só eu esfumar que saiu todo o brilho. Com o pincel limpo, eu vou esfumar as extremidades aqui. Pra ficar mais levinho. Tipo, acabar mais em nada, sabe? Agora, outra sombra neutra. Eu vou pegar essa daqui. Que se chama Just a Theory. Nossa Senhora. A maciez dessa sombra, gente. Surreal. E aí eu vou passar aqui. Olha que lindo. Deixa só um brilhozinho. Olha isso. Quem diria que eu fiz essa make neutrinha. Com essa paleta coloridona. Aquela sombra. Essa daqui que eu falei que era sparkling. Não é sparkling, tá? Tô doidona. Se chama... Spiraling. Acho que é isso. Não sei se é spiraling. Ou spiraling. Veil Lightweight. Eu peguei essa sombra. Com um pincelzinho assim, ó. Mais fininho. Pra passar aqui rente. Auxílios inferiores. Na real, eu vou só, tipo, encontrar aqui. Tá vendo? Passar só mais pro cantinho externo. Só que aí eu vou dar um ponto de cor. Que é passar o quê? Amarelo no cantinho interno. E é este amarelo. Não é qualquer amarelo. É este daqui, ó. Food Videos. Videos. Ó, eu vou começar passando aqui no cantinho interno. Só uma pontinha. Mas não vai parar por aí. E eu vou trazer este amarelo mais aqui pra dentro, ó. Bom, gente. Esta foi a make basiquinha. Porém, nem tanto. Com amarelão no canto interno. Tô impactada. O delineador que eu tenho, assim, com embalagem mais diferentona. Não é no formato de nada, sabe? Ele só é diferente mesmo. Que é este daqui da Lancome. Se chama Grandiose Liner. Ele é bem compridão. Aí aqui na ponta ele vira. Mas assim, não tem nada de mais. É só realmente a embalagem mais diferentona de delineador que eu tenho. O resto é tudo caneta normal. É delineador em gel normal. Nada de muito diferente. Prontíssimo. Arrumei aqui dos dois lados. Ficou ótimo. E agora vamos de máscara de cílios. Bom, a máscara mais diferentona é o tetinho. Eu tenho uma da Ceflorat que ela é em forma de... Como é que eu posso dizer? Uma espiral, assim. Só que eu achei essa mais bonitinha que ela tem formato real de alguma coisa. Que é essa daqui também da Tony Moly de panda. É tipo uma coleção, tá vendo? De coisinhas de panda aqui, aqui. Aí deve ter também a de gatinho, né? Tipo esse daqui, esse. Deve ser aí coleções. E aí eu tenho a máscara de panda. Ela não é a melhor máscara do mundo. Mas é de panda. Eu vou esmagar. Olha, ele tem o aplicador levemente curvado, tá vendo? Ó, a comparação do olho com a máscara e outro olho sem. Ela, assim, não dá um super efeito, mas também não é ruim. Duas horas depois. Os dois olhos já com máscara e agora iluminador. Iluminador eu não tinha, assim, muitos de embalagens diferentonas. A mais diferente que eu tinha era essa daqui da Too Faced em formato de coração, que eu amo demais. Não é muito comum ver produtos de maquiagem com embalagem de decoração. Mas talvez de tudo que tem de diferente, o coração seja mais comum, não sei. Too Faced tem mais. Tem blush, que é em formato de coração, que eu amo demais. E esse daqui é uma linha de iluminadores Love Light. Olha que lindo. Esse daqui é o Blinded by the Light. Blinded ou blinded. Eu nunca sei quando o item são de I ou de I no inglês. Pra mim, essa é a maior dificuldade. Perguntei pra várias pessoas e nunca ninguém sabe me explicar. Se alguém souber, por favor. Eu tenho esse daqui com o brilho mais dourado, mas eu não gosto tanto. Eu prefiro muito mais essa cor. E de batom? Batom foi mais fácil, digamos assim. Mas foi difícil escolher, porque tenho vários com formatos muito diferentes. Eu fiquei em dúvida entre dois. Eu ainda tô em dúvida entre dois. Tem esse daqui. Acho que esse é da Tony Moly. Eita, preciso usar um óculos, hein? Não tá fácil enxergar aqui. Não sei se esse é Tony Moly. Eu acho que não é, não. Ah, não sei. É outra marca que eu não tô conseguindo ver, mas olha só que fofura. É um ursinho. E aí, aqui embaixo tá todo o batom. E aqui, a tampinha dele. E o outro que eu gosto bastante é esse daqui em formato de sorvete. Eu acho ele muito fofo também. Porque todo aqui, ó, é tipo uma casquinha. E aqui tem até os granuladinhos. Muito fofo. Acho que eu vou usar esse daqui. Esse é da The Face Shop. Eu acho que esse daqui também é, viu? Os dois são da The Face Shop, eu acho. Gelato tint. E a cor desse se chama Cherry Mousse. Eu amo a textura desses batons. Ele tem uma textura mousse. Eu vou tentar espalhar mais assim, que eu prefiro. Do que deixar muito concentrado, sabe? Ai, gosto. Gosto mais assim. Make finalizada, só com produtos com formatos diferentões. Quero saber qual foi o que você mais gostou. Qual que você gostaria muito, muito de ter. O que te surpreendeu. Comenta, comenta muito. Porque eu vou ficar de olho e curtir em todos os comentários, beleza? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau.